Sr. Presidente, em exercício no subsoar, verificação de factos, aquilo que acabou de dizer é que é antidemocrático. Aquilo que acabou de dizer na sequência dos projetos-lei que estamos a apresentar é que é um princípio antidemocrático muito grande. O PS, outra verificação de factos, o PS vem reconhecer agora que errou na legislatura anterior e vem propor a revogação do artigo 6º, depois de um erro grosseiro que a própria Provedora de Justiça alertou para a questão da inconstitucionalidade. Tudo isto passou e foi passando, pelo meio houve 15 milhões para a imprensa, foi-se gerindo a imprensa conforme se queria, mas havia uma coisa que o Partido Socialista não conseguia controlar, as redes sociais. E portanto, veio entretanto dizer que seria importante qualquer pessoa poderia recorrer à ERC que não tinha sequer meios e que foi clara que não tinha meios para o fazer, para verificar os factos que ali estavam a ser colocados. Quer o Partido Socialista também criar empresas de verificação de factos, já não chegava a ter grande parte da mídia controlada, quer controlar agora a verificação de factos através de empresas, controladas elas pelo próprio sistema. Isto sim, Sr. Deputado, é anti-democracia, não é aqueles que estão aqui sentados e eleitos por 400 mil e que Vossas Excelências deviam respeitar. Porque democráticos aqui somos os 230 que cá estamos sentados, gostem ou não gostem. A nossa proposta é muito clara no sentido de considerar que a revogação do artigo 6º deve ser imediata, mas consideramos no entanto que não podemos entrar aqui numa lógica de Venezuela de considerar que os partidos políticos possam a determinada altura ser limitados, como Vossas Excelências têm feito alguns líderes partidários, nomeadamente a André Ventura, que o vão limitando na forma como pode estar nas redes sociais. E, portanto, o nosso projeto lá é claro que os partidos políticos, em momento algum, podem ser retirados das redes sociais por mera censura de anti-democratas. Sr. Presidente, eu podia ter tentado usar a figura regimental de defesa da honra, mas existem afirmações que não nos atacam desta forma, porque a nossa honra não vai ser ofendida dessa bancada de maneira nenhuma. Sr. Deputado Bruno Aragão, o PSD, recentemente são notícias que dizem que o PSD tem um processo interno de expulsão ou afastamento de 180 militantes. Considera, Vossas Excelências, o PSD um partido anti-democrático? Assumam-no aqui, assumam que estou sozinho, que só vocês é que consegue. Mas falando do vosso partido, quero-me explicar o que é que aconteceu com o António José Seguro? Quero explicar o que é que fizeram a António José Seguro? Ou quero-me explicar as notícias que dizem que o Partido Socialista está a ponderar se aceita ou não 200 militantes de etnia cigana? Quero-me explicar? Vem-me falar de lei de rolha. Nós não levamos lições de moral vindas desse lado. Esteja muito descansado. Portanto, os senhores têm muita coisa para explicar acerca da verificação de factos e há coisas que nós temos a certeza absoluta que convosco, na parte da verificação de dados que não são verdadeiros, para não dizer outra coisa, temos muita dificuldade a debatê-lo convosco. Vocês têm uma máquina de propaganda tão forte que dizem a mentira tantas vezes que a tornam verdade. E isto que fazem hoje é uma tentativa de passar por cima deste tudo e de manipulação com a criação destas empresas, mas não vão conseguir, porque por nós, uma palavra que vocês gostam muito de utilizar, vocês não passarão. Senhor Presidente, lamentando que quando utilizámos a palavra hipocrisia fomos chamados à atenção, quando fomos chamados mentirosos ninguém faz absolutamente nada. Eu queria apenas ficar na verificação dos factos e queria perguntar, é verdade ou é mentira que um ex-assessor do Bloco de Esquerda, enquanto exercia funções, disse a bosta da bófia. É verdade ou é mentira que o vereador da Câmara Municipal de Lisboa, do Bloco de Esquerda, adquiriu o imóvel da maneira como adquiriu quando andava a falar da especulação imobiliária. Falsos factos, não só nós, vocês são exímios nisso. Já vem do tempo da carrinha amarela de Coimbra, mas um dia vou-lhe contar essa história. A Câmara Municipal de Lisboa